Ótima tarde, você que está acompanhando o programa agora, estamos aqui na Avenida Raul Lopes, próximo a Ponte Estaiada, porque amanhã, quero convidar a todos vocês, telespectador que está em casa, amanhã é um grande evento, isso mesmo, um grande evento aqui na Avenida Raul Lopes, porque a Alemanha Veículos, juntamente com a Volkswagen do Brasil, trazendo para você esse sucesso que é líder de venda a Amarok, com um evento especial, um evento maravilhoso, já está aqui ele ao meu lado, o Grande Marinho, que vai explicar um pouquinho sobre esse evento, que na verdade, essa pista off-road, o que é essa pista off-road, Marinho? Boa tarde. Boa tarde, é isso mesmo, nós estamos aqui acabando, você está vendo a máquina, está trabalhando, para aprontar para toda a população, para todo mundo que gosta de picape, para todo mundo que gosta de pista off-road, amanhã, a gente vai estar aqui com os pilotos da Volkswagen, vai ter uma estrutura, que é uma carreta, que você pode receber os clientes, toda climatizada, aqui vão estar carros da fábrica, com pilotos da fábrica, você vai poder dirigir o carro em condições extremas de off-road, onde você vai ver itens que só a Amarok tem, como por exemplo, assistências indecidas, partidas e subidas, controle de tração, a demonstração que esse carro não tem torção de carroceria, então você vai estar aqui com toda a equipe da fábrica, assim, a nossa estrutura vai estar toda pronta. Então, eu queria convidar amanhã, a partir das 4 da tarde, até as 9 da noite, a gente vai estar aqui esperando por vocês, é um feriado, né? Então, sinta-se convidados, traga habilitação, traga a família, as crianças adoram isso aqui. É dificuldade, na verdade, né? O off-road é isso, é dificuldade, é descida, são subidas, são obstáculos que, com certeza, a Amarok, ela cobre todos esses obstáculos, e claro, num evento maravilhoso, num evento bonito como esse, não é isso, Marinho? Exatamente, mas não vão ficar com medo igual o Tiago ficou, não, porque o carro, pra gente colocar aqui em cima, o Tiago já ficou com medo. Então, venham, é super seguro, o pessoal da fábrica é treinado, tá aqui, vai orientar você a dirigir nessas condições, com responsabilidade, amanhã a gente vai abrir ao público de 4 da tarde às 9 da noite, mas quem não puder vir amanhã, quem não tá em Teresina, quem vai viajar, essa pista, ela vai se estender até o dia 28 de outubro, nós vamos ficar aqui 10 dias, a pista vai ser aberta todos os dias, e você pode vir pra cá, qualquer dúvida, você pode ligar pra Alemanha pra pegar mais informações, mas a pista vai ficar até o dia 28 de outubro, não tem pressa, você pode vir, convide a família, e venha testar o carro pra você ver o diferencial em condições off-road, porque todo carro, numa condição de asfalto, numa condição boa, é bom. Vamos ver agora nas condições de extrema dificuldade. Tá vendo aí, então? Convido a todos vocês, olha, amanhã, a partir das 4 da tarde, aqui na Avenida Raul Lopes, próximo à Ponte Estaiada, esse grande evento, esse evento maravilhoso. Então, o que você tá esperando? Traga toda a sua família, venha fazer um test drive, traga sua carteira, e venha dar uma volta e fazer o off-road aqui na Avenida Raul Lopes, próximo à Ponte Estaiada.